... simbólica, alguns itens depredados durante a invasão. Você que está nos acompanhando pela rádio, pela TV Câmara, também mídias sociais da Câmara dos Deputados e pelas rádios parceiras que estão com a gente nessa transmissão, a gente faz agora esse momento de transmissão no início do evento Democracia Inabalada, que busca ressaltar a força e a importância da democracia brasileira exatamente um ano após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Vamos já acompanhar esse primeiro ato e você vai tendo conosco, portanto, aqui as informações no momento em que elas forem acontecendo para você ficar bem contextualizado sobre o que acontece em cada momento dessa transmissão. Então, nesse primeiro momento que estava previsto, e você pode acompanhar com a gente, é a reapresentação da tapeçaria de Burle Marx, que foi danificada no 8 de janeiro, foi restaurada, e agora reapresentada ao público como um ato simbólico aqui, logo na entrada do Salão Negro, a gente acompanha você que ouve a gente pela rádio, se você tiver oportunidade, já teve oportunidade de visitar o Palácio do Congresso Nacional, é logo na entrada, uma parte que o piso é bastante escuro, e aí tem a parte do Salão Nobre do Senado Federal, e bem na entrada do Salão Nobre do Senado Federal tem essa placa, essa tapeçaria de Burle Marx, que foi danificada e agora ela é reapresentada. ... do Senado Federal, após ter sido vandalizada durante a invasão do Palácio do Congresso Nacional, em 8 de janeiro de 2023. ... ... ... ... O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, puxa, né, aquela faixinha que fica cobrindo normalmente essas placas, e foi o que aconteceu, e do lado direito dele está o presidente Lula, presidente da República, mais à direita o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também tem, juntamente com eles, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, também ao lado, a gente continua acompanhando aqui. Agora é um exemplar da Constituição, aquele que foi roubado, né, do prédio do Supremo Tribunal Federal, o que tem as assinaturas agora, segurado pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, presidente da República, Luiz Nácio Lula da Silva, também ao lado, presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. ...parol de esperança e estabilidade. Essa ação não apenas reforça a ideia de prestação de contas, mas também ressalta a capacidade da sociedade em corrigir seus rumos e fortalecer as instituições democráticas. Neste momento, convidam-se as autoridades a dirigirem-se da tapeçaria de Burle Marx até o palco. Exatamente sobre as autoridades, né, que vão agora para o local específico para os discursos, enfim, onde vão ser feitas as falas de cada um dos convidados. A gente tem a presença, repetindo para você aqui, do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a ex-presidente do STF, Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, também tem a presença do procurador da República, Paulo Gonê, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não pôde participar devido a problemas de saúde na família, mas ele deixou a mensagem reiterando a importância da democracia e o papel da Câmara dos Deputados como uma instituição que tem ajudado, inclusive na recuperação das delimitações da Constituição, e ele mostra que a Constituição, ele disse que a Constituição é o único caminho possível para o desenvolvimento, prosperidade, geração de emprego e renda e bem-estar dos brasileiros e brasileiras. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. O que está acontecendo agora é que são chamadas as autoridades para fazerem parte daquela mesa em que cada uma delas vai estar presente para poder depois falar, fazer o discurso em relação a esse tema. A governadora do Estado do Rio Grande do Norte, excelentíssima senhora Fátima Bezerra, O vice-presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor senador veneziano Vital do Rego. A relatora da comissão parlamentar mista de inquérito do 8 de janeiro, excelentíssima senadora Elisiane Gama. e a representante das organizações da Sociedade Civil Brasileira, senhora Aline Souza. Agora, convida-se para interpretar o hino nacional a ministra de Estado da Cultura, senhora Margarete Menezes, acompanhada pelos instrumentistas do grupo Choro Livre. Pedimos a todos que se coloquem em posição de respeito. em posição de respeito. A gente vai ver aqui, porque ela está na descrição, a gente vai ver aqui. A gente vai ver aqui, Énimo, eu vou ver aqui. A gente vai ver aqui, eu vou ver aqui, e vamos ver aqui. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, ó latrada, salve, salve Fazia um sonho intenso, um raio bíblico De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu risó e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, impabe no colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tchau! 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 Eternamente em beso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Foguras, ó Brasil, florão da América Iluminada ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ô pátria amada, igual ladrada, salve, salve Brasil, flor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louco desta pãe Faz o futuro e glória no passado Mais cegos da justiça calma Nem temer quem te adora, pátria amada, Brasil Terra adora, pátria amada, Brasil Não temer quem te adora, pátria amada, Brasil Você que nos acompanha pela rádio, TV Câmara, também TV Senado, Rádio Senado, Rádio Câmara, as rádios parceiras Inclusive eu menciono aqui a rádio NET de Luiz Eduardo Magalhães Rádio Rural FM de São José da Tapera em Alagoas Portal FM Pedreiras Maranhão A gente acabou de ouvir a interpretação do hino nacional brasileiro Pela ministra da Cultura, Margarete Menezes Com a participação do grupo instrumental Choro Livre Neste momento será transmitido um vídeo institucional Pela ministra da Cultura, Margarete Menezes Pela ministra da Cultura, Margarete Menezes Para não permitir que o povo brasileiro esqueça Dia 8 de janeiro de 2023 Um grupo de pessoas irresponsáveis resolveu dar um golpe nesse país Dia 8 de janeiro de 2023 Foi um dia triste para a história nacional Assistimos consternados aos atos de vandalismo De uma minoria inconformada com o resultado eleitoral Brasília foi atacada Não destruíram o espírito da democracia Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo Porque o sentimento de respeito pela ordem democrática Continua e continuará a iluminar as mentes e os corações Dos juízes desta cortina suprema Nesta praça dos três poderes, nestes prédios, nestas cadeiras É que são decididos os rumos do país É aqui que os direitos são garantidos É aqui que a população brasileira alcança suas conquistas Que os inimigos da liberdade saibam Que no solo sagrado deste tribunal O regime democrático Permanentemente cultuado Permanece inabalável A democracia prevalecerá E esta data de 8 de janeiro Que esses acontecimentos de 8 de janeiro Embora devam ser superados Eles jamais podem ser esquecidos Que saibamos todos Defender a democracia Enquanto valor inegociável E aperfeiçoá-la continuadamente Fortalecendo nossas instituições E o Estado democrático de jeito E que o 8 de janeiro Significa a gente daqui pra frente Não permitir que a sociedade esqueça disso Para ela poder garantir a democracia Convida-se agora neste momento Para fazer uso da palavra A governadora do Estado do Rio Grande do Norte Senhora Fátima Bezerra Fátima Bezerra que representa Todos os outros governadores Presentes aqui Neste evento foram 18 São 18 governadores E agora Fátima Bezerra fala Em nome de todos os demais Você que está nos acompanhando Pela TV Câmara Rádio Câmara TV Senado Rádio Senado Mídias sociais Do Congresso Nacional Da Câmara Do Senado Também pelas rádios parceiras Pelo Brasil A gente está transmitindo O evento Democracia Inabalada Que busca ressaltar A força E a importância Da democracia brasileira Exatamente um ano Após os atos Antidemocráticos De 8 de janeiro de 2023 Eu quero aqui Inicialmente Dar meu boa tarde A todos e todas Cumprimentar o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva Presidente do Senado Rodrigo Pacheco Vice-presidente veneziano Os demais senadores E senadoras Aqui presentes Presidente do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso Presidente do Tribunal Superior Eleitoral Ministro Alexandre de Moraes Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Ministra Rosa Weber A senhora Rosângela Janja da Silva Cumprimentar aqui também Aline Representando aqui A sociedade civil Cumprimentar também Procurador-geral da República Paulo Gonê Cumprimentar aqui também A senadora Elisiama Quero aqui em nome Da governadora Raquel Lira De Pernambuco E da governadora Exercício Celina Do Distrito Federal Saudar os demais Governadores A quem Represento Honrosamente Nesse ato Meus senhores e minhas senhoras Inicio minha mensagem Destacando a importância Histórica Deste ato Que reflete a união Em torno do que é Inegociável A democracia O dia de hoje Simboliza A volta da normalidade Democrática O respeito Às instituições A retomada Do pacto federativo A valorização Da soberania Popular E o repúdio Ao autoritarismo Ao fascismo E à barbárie O 8 O 8 de janeiro De 2023 Foi uma das páginas Mais infelizes Da nossa história Contemporânea Não foi apenas um caso De vandalismo Muito menos Um episódio Isolado O Brasil E o mundo Acompanharam As urnas Eletrônicas Serem questionadas O sistema eleitoral Brasileiro Ser atacado E uma verdadeira E uma verdadeira incitação Contra o Supremo Tribunal Federal Ser promovida Houve grande preocupação Com o dia da eleição Depois com a posse Até chegarmos O trágico E o fatídico Dia 8 de janeiro De 2023 Há um ano Vivemos o dia Da infâmia Como disse A querida Ministra Rosa Weber A truculência E a incivilidade Puseram à prova O regime democrático No país Promovendo cenas Que nunca sairão De nossas memórias Mas que bom Estamos aqui hoje Para dizer Que a democracia Venceu Resistiu E venceu Com prejuízos Financeiros Expressivos A perda Irreparável De itens Históricos Mas Preservando O valor Fundamental Da vida Em liberdade A democracia Tem como essência A pluralidade De ideias E de pensamentos Mas deve Ser alicerçada Num bom diálogo E em valores Como respeito Tolerância Verdade E espírito público Nossa democracia Em constante Processo De construção Saiu Inabalada Fortalecida E Vitoriosa Mas precisamos Estar atentos E vigilantes E é necessário Sim A responsabilização E a devida Punição Aos que Ousaram Tentar Destruí-la Não apenas Os que invadiram E vandalizaram As sedes Dos três poderes Mas os que Financiaram Organizaram E incitaram A tentativa De golpe Por isso que Com coragem E lucidez É necessário Afirmar sim Sem Anistia E não se trata Não se trata De sentimento De De vingança Nem de De revanchismo É antes De tudo Um ato Pedagógico Os que Atentaram Contra a nossa Democracia Cometeram Crime E precisam Responder Pelos seus Atos Respeitando Claro O devido Processo Legal A impunidade Concretiza O esquecimento E é uma Afronta Ao direito A memória A verdade E a justiça E nossa luta E nosso dever É contribuir Para que esse passado Sombrio Não seja Esquecido E para que Nunca mais Aconteça Quero mais Uma vez Aqui Louvar A pronta Resposta Dos poderes Instituídos Que juntamente Com a sociedade Civil Não permitiram Prosperar As tentativas De golpe Nem deram Margem Aos que queriam Flertar Com o abismo O ataque Às Sede Dos três Poderes Não se Deu A toa Ele aconteceu Porque foi Exatamente Essas instituições Que foram Firmes E fizeram Prevalecer O Estado Democrático De direito E a vontade Popular O momento Agora Presidente É de união De cooperação E de solidariedade Federativa Nós Governadoras E governadores Do Brasil Estamos aqui Presidente Lula Para reafirmar Que para além Das nossas diferenças Políticas Ou ideológicas O que nos une É o amor Ao nosso país O respeito À constituição E o compromisso Inarredável Com a defesa Da democracia A independência Entre os poderes É um princípio Constitucional Que consagra Também A harmonia Aí está O equilíbrio Da federação No lugar De poderes Rivais E vivendo Em conflito A constituição Os determina Harmônicos E é isso Que o povo Brasileiro Espera De nós União Solidariedade E responsabilidade Nos destinos Do nosso país Por um Brasil Justo Inclusivo Sustentável Democrático E próspero Para todos E todas Viva a democracia Viva o povo Brasileiro Muito obrigada Governadora Fátima Bezerra Fazendo pronunciamento Em nome Dos demais governadores Aqui nesse evento Que você acompanha Com a gente O evento Democracia Inabalada Que busca Ressaltar a força E a importância Da democracia Brasileira Um ano depois Dos atos Antidemocráticos De 8 de janeiro De 2023 Gostaria de cumprimentar As dignas Autoridades Que compõem Este dispositivo E já foram devidamente Nominadas Demais autoridades Aqui presentes Senhoras e senhores É bem conhecida Procurador-geral da República Paulo Gonê falando De arquivos históricos A frase lançada Por um personagem De um dos maiores Escritores universais A frase é O que é passado É prólogo A frase nos desperta O aviso De que o que passou É sinal Do que pode Do que pode Vir a ser A solenidade Deste 8 de janeiro Toma a sério A advertência E nos faz Recolher Aos acontecimentos Que abismaram A cidadania Mas também Mobilizaram As forças democráticas Há um ano Há um ano Precisamente Os estilhaços Das vidraças Das sedes Dos poderes Os destroços A que foram reduzidos Em poucos instantes Obras de artes Ambientes E instrumentos De trabalho Além das imundícies Esparramadas Nos centros Simbólicos Da vida institucional Não podem Ser esquecidos Permanecem Como admoestação De que a solidez Da democracia Que afinal Triunfou Não é fato Que não mereça Permanente O cuidado E que não exija Constante Zelo E reafirmação Mesmo a mais célebre Das democracias Contemporâneas Não se viu livre Dos cruentos Ataques Em tempos Próximos De índole Assemelhada A que sofremos Daí A sobressaída Atualidade De outra Máxima Do bom senso Bastante difundida E que também Nos vem Da inteligência Política Do mundo Setentrional Ali A modo de conclamação É nos imposto A consciência Que o preço Da liberdade É a eterna Vigilância Se é controversa A autoria A frase Do século XVIII Se mostra De permanente Valia No que expressa Na medida Em que hoje Não se compreende Liberdade Sem regime Democrático A que está Sempre vigilante Para que a democracia Não só sobre Perante acometimentos De ímpeto Autoritário Essa vigilância Para o Ministério Público Consiste em Reagir Ao que se fez No passado Também Para que se recorde Que atos de violência Contra a democracia Hão de ter Consequências penais Para quem quer Que a eles Se dedique Não deve causar Surpresa Mas deve ser visto Como sinal De saúde Da democracia Que pessoas De não importa Que status social Venham a ser Responsabilizadas Pela prática De atos hostis Ao regime Político Democrático É o próprio Povo Por meio Das leis Concebidas Por seus Representantes Eleitos Quem impõe Que sejam Tratadas Como crime As inadmissíveis Instigações E insurgências Contra a democracia Portanto É o próprio Povo Que situa No grau máximo Do repúdio social Como crime Atitudes Desse Já eis Da mesma forma Como não tolera Outras tantas Vilezas Que abalam O cotidiano Seguro E a tranquila Convivência Social Cabe ao Ministério Público O que já vem sendo Feito há um ano Apurar A responsabilidade De todos E propor Ao judiciário Os castigos Merecidos Essa é a nossa Forma De prevenir Que o passado Que se lamenta Não ressurja Recrudecido E venha Desordenar O por vir Atentos Sempre Para que O passado É prólogo Essa é também A parte Que nos compete Na vigilância Para que a liberdade Sempre Prospere Muito obrigado Aplausos Ouve-se agora O presidente Do Tribunal Superior Eleitoral Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre De Moraes Boa tarde Boa tarde a todos Eu cumprimento Inicialmente O excelentíssimo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva Vice-presidente Geraldo Alckmin Em nome deles Cumprimento Todas as autoridades Do poder Executivo Cumprimento Senador Rodrigo Pacheco Em seu nome Todos Os parlamentares Senadores E deputados Federais Aqui presentes Cumprimento O meu presidente Ministro Luiz Roberto Barroso Cumprimentando Aqui também Os colegas Que estão Presentes Nosso decano Ministro Gilmar Mendes Ministro Carmem Lúcia Ministro Edson Fachin Ministro Cristiano Janin O futuro Ministro Flávio Dino Cumprimento Também Os sempre Ministros Aires Brito E Ricardo Lewandowski Cumprimento Especial A minha também Sempre Presidente Ministra Rosa Weber Aqui presente Cumprimento Todos os membros Do Ministério Público Em nome do Procurador-Geral Da República Professor Paulo Gonê Todos os governadores E governadoras De Estado Em nome da governadora Fátima Bezerra Senhores E senhoras A democracia Venceu O Estado Constitucional Prevaleceu Nesse 8 de janeiro Um ano Após a frustrada Tentativa De golpe De Estado Me parece Necessário Reafirmarmos Três importantes Questões Uma em relação Ao passado Uma em relação Ao presente E uma Em relação Ao futuro Em relação Ao passado Não só É o momento De reafirmação Da solidez Da resiliência Da República Brasileira E da força De nossas instituições Mas também De celebrar A união De todas As autoridades Dos três Poderes Em torno Da Constituição Em defesa Da democracia Ocorrida Há um ano Atrás Presidente Lula Presidente Lula Presidente Pacheco Meu presidente Luiz Roberto Barroso Eu peço licença Para celebrar Essa união Fazendo O agradecimento Em nome De todos Os democratas Do país A nossa Sempre presidente Do Supremo Tribunal Federal Ministra Rosa Weber Ela vai ficar brava Comigo Com coragem Firmeza Competência E genuíno Senso de liderança A ministra Rosa Weber Nos conduziu Serenamente Na reconstrução Física Do Supremo Tribunal Federal Em tempo Record E para Abertura Do ano Judiciário Em primeiro De fevereiro Mas mais do que isso A liderança Da ministra Rosa Weber Garantiu Que o Supremo Tribunal Federal Não deixasse De cumprir Sua missão Constitucional Nem por Um minuto Sequer Ministra Rosa Weber No dia 9 de janeiro Convocou Sessão virtual Permanente Durante todo O mês De janeiro Ministra Rosa Deixou bem claro A todos os golpistas Que o poder Judiciário É muito mais Do que prédios Tijolos Mármore Construções O poder Judiciário É devoção A constituição Federal O poder Judiciário É o trabalho Do dia a dia De seus juízes De suas juízas E de todo Corpo De servidores O poder Judiciário É principalmente A fé Inabalável No estado Democrático De direito E na defesa Dos direitos Fundamentais Presidente Rosa A democracia Permaneceu Inabalada Parabéns Hoje Também É o momento De reafirmar Para o presente Reafirmar Que somos Um único País Somos um único Povo E que a paz E a união De todos os brasileiros E brasileiras Devem estar No centro Das prioridades Dos três poderes E de todas As instituições Mas o fortalecimento Da democracia Não permite Confundirmos Paz E união Com impunidade Apaziguamento Ou esquecimento Impunidade Não representa Paz Nem união Todos Absolutamente Todos Aqueles Que pactuaram Covardemente Com a quebra Da democracia E a tentativa De instalação De um estado De exceção Serão Devidamente Investigados Processados E responsabilizados Na medida De suas Culpabilidades Apaziguamento 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 Também não Representa Paz Nem união Um apaziguador Como lembrado Pelo grande Primeiro ministro Inglês Winston Churchill É alguém É alguém Que alimenta Um crocodilo Esperando Ser o último A ser devorado A democracia Brasileira Não admitirá A ignóbel Política Do apaziguamento Cujo fracasso Histórico Já foi Amplamente Demonstrado Na tentativa De acordo Do então Primeiro ministro Chamberlain Com Adolf Hitler Esquecimento Também Da mesma Maneira Não significa Nem paz Nem união Pois ignorar Tão grave Atentado A democracia E ao estado De direito Seria equivalente A encorajar Grupos extremistas A prática De novos atos Criminosos E golpistas E finalmente Hoje Também É o momento De olharmos Para o futuro E reafirmarmos A urgente Necessidade De neutralização De um dos Grandes Perigos Modernos Da democracia A instrumentalização Das redes sociais Pelo novo Populismo Digital Extremista A necessidade Da edição De uma Moderna Regulamentação Como vem sendo Discutido No mundo Todo No mundo Todo Democrático E como Recentemente Aprovado Na União Europeia No Canadá Na Austrália As recentes Inovações Em tecnologia De informação O acesso Universal As redes sociais Com o agigantamento Das plataformas As big techs Amplificado Em especial Com o uso Da inteligência Artificial Essas recentes Inovações Potencializaram A desinformação Premeditada E fraudulenta Amplificaram Os discursos De ódio E antidemocráticos A ausência De regulamentação E a inexistente Responsabilização Das plataformas Somadas A falta De transparência Na utilização Da inteligência Artificial E dos algoritmos E dos algoritmos Tornaram Os usuários Suscetíveis A demagogia E a manipulação Política Possibilitando A livre atuação Desse novo Populismo Digital Extremista E de seus Aspirantes A ditadores A preocupação Com a captura Furtiva Da vontade Do eleitorado É um problema Atual Discutido Não só no Brasil Discutido Em todas As democracias É necessário Maior transparência Dos critérios Utilizados Nesse direcionamento De mensagens Para evitar Manipulações E para a redução Dos riscos Para a democracia Esse Maléfico E novo Populismo Digital Extremista Evoluiu Na utilização Dos mesmos Métodos Utilizados Pelos regimes Nazista E fascista No início Do século XX Com o aprimoramento Da divulgação De notícias Fraudulentas Com patente Corrosão Da linguagem Na substituição Da razão Pela emoção No uso De massiva Desinformação No ataque E tentativa De destruição Da imprensa Livre Da mídia séria E da justiça Como ocorreu Exatamente No Brasil Por mais de uma década Essa instrumentalização Foi realizada Por esses extremistas Digitais Ligados A agentes Políticos Sem que os democratas Percebessem O potencial Destrutivo Existente Nessas práticas E consequentemente Sem que houvesse A necessária Regulamentação De conteúdo Nas redes sociais Que já existe Para todos Os demais Meios de comunicação Não há razoabilidade Em se manter O que eu sempre repito As redes sociais As big techs A internet Como terra de ninguém O que vale Para o mundo real Deve valer Para o mundo virtual Os novos Os novos populistas Digitais Extremistas Inimigos da democracia Inimigos do estado De direito Instrumentalizaram As redes sociais Como nós vimos aqui Exatamente Há um ano atrás Instrumentalizaram Por omissão E ação Porque monetizam E ganham dinheiro Em cima disso Buscando lucro Nada fizeram Para impedir Esse exponencial aumento Do discurso de ódio Do discurso antidemocrático Das notícias Fraudulentas E se aproveitaram Lamentavelmente Da inércia Das instituições democráticas Na regulamentação E esse novo populismo digital Organizou Sua máquina De desinformação Com a criação De milícias digitais Que vem atuando Sem restrições Nas redes sociais Ferindo não só A democracia Mas a dignidade Das pessoas Causando O aumento De morte De adolescentes Por bullying É digital Nós Democratas Não podemos Compactuar Com a continuidade Dessa ausência De regulamentação O passado Ensina o futuro Nós precisamos Regulamentar O maior instrumento De poder E de corrosão A democracia Hoje existente Que é a desinformação Via as redes sociais Não podemos Ignorar O poder político Das redes sociais Como o mais novo E eficaz Instrumento De comunicação De massa E desinformação Massiva Pelas práticas Desses grupos Extremistas Essa nova realidade Exige a imediata Regulamentação E a imediata Interpretação Por parte do Poder Judiciário De controle Dessa desinformação Repito Não só em defesa Mas principalmente Em defesa Da democracia Do Estado E direito Mas também Em defesa Da proteção Da dignidade Da pessoa humana Pois é preciso Atentar Para a circunstância Que essas novas Tecnologias São instrumentos Que podem E vem sendo Manipulados Por quem Controla As plataformas Digitais Ou por quem É capaz Tecnológica Política Ou economicamente De instrumentalizar Esses novos Meios digitais De manipulação Tenho absoluta Certeza Que na defesa Incansável Da democracia Saberemos Aprender As lições Do passado Aplicando-as No presente E evitando Que novas tentativas De golpe Ocorram No futuro Obrigado E viva a democracia Este foi o ministro Alexandre de Moraes Presidente do Tribunal Superior Eleitoral Você que nos acompanha Aqui pela Câmara dos Deputados TV Câmara Mídias sociais da Câmara Também Rádio Senado TV Senado Rádio Câmara E as rádios parceiras Com a gente Nessa transmissão Este evento Trata Do tema Democracia Inabalada Busca ressaltar A força E a importância Da democracia Brasileira Um ano depois Dos atos Antidemocráticos De 8 de janeiro De 2023 Agora o presidente Do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso Aliás Presidente do Congresso Nacional Deputado Rodrigo Pacheco Boa tarde a todos Senhor presidente Da república Desculpa Desculpa De fato É o presidente Do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso Todas as autoridades Integrantes Da mesa Caros amigos Eu não vou reler A nominata Mas homenageio Todos os que estão presentes Na pessoa da minha Querida ex-presidente Ministra Rosa Weber E cumprimento Todos os meus colegas Do Supremo Tribunal Federal Também aqui presentes A história dos povos É feita De momentos Emblemáticos Por vezes Dramáticos E até Devastadores São esses episódios Que definem O caráter De uma nação E é a maneira Como se reage A eles Que vai determinar Se a história Vai andar Para frente Ou se vai Retroceder A depredação Da sede Dos três poderes No dia 8 de janeiro Passado Não foi um fato Isolado Não foi um caso Fortuito Ou um mero Acidente de percurso Embora Impressentido Foi um ataque Meticulosamente Preparado O dia da infâmia Foi precedido De anos De ataques Às instituições Ofensas Ofensas A seus integrantes Ameaças De naturezas Diversas E disseminação Do ódio E de mentiras Banalizou-se o mal O desrespeito A grosseria A agressividade A falta De compostura Passamos a ser Mal vistos Globalmente Um Brasil Que deixou De ser Brasil Porém A despeito De tudo As instituições Venceram E a democracia Prevaleceu A reação A reação Do presidente Da república Do presidente Do senado Do presidente Da câmara Da presidente Do supremo Dos diferentes Setores Da sociedade Civil E da imprensa Demonstrou Que nós já Superamos Os ciclos Do atraso Já não há mais Espaço Na vida brasileira Para quarteladas Quebras da legalidade Constitucional Ou descumprimento Das regras Do jogo A tentativa A tentativa De golpe De estado De abolição Violenta Do estado Democrático De direito E a depredação Do patrimônio Público Entre outros Delitos Estão sendo Punidos Na forma Da lei Milhares De pessoas Aparentemente Comuns Insufladas Por falsidades Teorias Conspiratórias Sentimentos Antidemocráticos De rancor Foram Transformadas Em criminosos Aprendizes De terroristas Uma triste Derrota Do espírito Como se Evidenciou A destruição Física Dos prédios Não foi capaz De abalar O que cada um Dos poderes Simboliza A vontade Majoritária Do povo Representada Pelo presidente Da república E pelo congresso Nacional E a busca Por justiça Representada Pelo supremo Tribunal federal Instituições Humanas Não são Perfeitas São passíveis De erros De críticas E devem ter Compromissos Com o próprio Aprimoramento Por isso mesmo Numa democracia Todos são livres Para expressar A sua opinião E para participar Da vida pública Conforme sua Convicção De tudo O que vi E ouvi No entanto O que me causou Especial Abalo Foi o seguinte Um policial Judicial Do supremo Me descreveu Que após Marretadas Na parede E arremessos De móveis E de objetos Muitos dos invasores Se ajoelhavam No chão E rezavam Fervorosamente De onde Deus do céu Poderá ter saído Essa combinação Implausível De religiosidade Com ódio Violência E desrespeito Ao próximo Que desencontro Espiritual Pode ser esse Que não é capaz De mínima distinção Entre o bem E o mal Entre o estado De natureza E a civilização Que tipo De inspiração Terá empurrado Essas pessoas Numa ribanceira Moral Mas os comportamentos Destrutivos Das instituições E da democracia Não contribuem Para o avanço Do processo Civilizatório Nem para a causa Da humanidade A violência A intolerância E o extremismo Só levam A decadência E a infelicidade Estamos todos Reunidos aqui Hoje Para renovar A nossa crença Na democracia Na harmonia Entre os poderes E na vida Vivida Com boa fé E boa vontade Componentes indispensáveis Para um país Melhor e maior Não passaram E não passarão Aqui a história Será diferente A paz O bem O respeito Ao próximo A liberdade A igualdade A igualdade A educação A ciência A proteção ambiental E a justiça social Esses sim São os ingredientes De um Brasil de todos Que venha um tempo De pacificação No qual As pessoas Que pensem De maneira diferente Possam se sentar Na mesma mesa E expor Os seus argumentos Em busca Da melhor solução Sem se ofenderem Ou se desqualificarem Nós precisamos De um choque De civilidade No país Ódio Mentiras E golpismo Nunca mais Que todos os brasileiros Liberais Progressistas E conservadores Possam se unir Em torno Dos denominadores Comuns Que estão Na constituição Ninguém tem O monopólio Do patriotismo Ninguém tem O monopólio Do amor ao Brasil É inegável Que todos nós Vivemos a aflição De um país Que ainda está Aquém do seu destino Com muita pobreza E desigualdade Em que a prosperidade Não é para todos Mas a história Como gosto de dizer É um caminho Que se escolhe E não um destino Que se cumpre O futuro por aqui Se atrasou Mas ainda está No horizonte Que o momento De tristeza De desalento E de destruição Do dia 8 de janeiro Marque também O início De uma nova era Presidente Lula Um recomeço Um tempo De desenvolvimento Sustentável Paz Oportunidade E justiça Para todos Muito obrigado Houve-se nesse momento O pronunciamento Do presidente Do congresso nacional Excelentíssimo Senhor senador Rodrigo Pacheco Muito boa tarde A todas as senhoras Todos os senhores Com a permissão De meus colegas Parlamentares Senadores e senadoras Da república Deputados e deputadas Federais Com a permissão Também do nosso Eterno presidente José Sarney Em nome do congresso Nacional Eu saúdo De maneira Muito especial O senhor presidente Da república Luiz Inácio Lula Da Silva O senhor vice-presidente Da república Geraldo Alckmin O senhor presidente Do supremo Tribunal Federal Ministro Luiz Roberto Barroso O senhor presidente Do tribunal superior Eleitoral Ministro Alexandre De Moraes A ex-presidente Do supremo Tribunal Federal Ministra Rosa Weber Em nome de quem Cumprimento Todos os magistrados O senhor procurador Geral da república Paulo Gonê A governadora Do estado Rio Grande do Norte Ex-senadora Desta casa Fátima Bezerra Em nome de quem Saúdo Todos os governadores E governadores De estado Meu estimado Vice-presidente Do senado Federal Senador Veneziano Vital Dorrego A relatora Da comissão Parlamentar De inquérito E presidente Da comissão Permanente De defesa Da democracia Do senado Federal Minha estimada Senadora Elisiane Gama Saúdo A representante Das organizações Da sociedade Civil Brasileira Aline Souza Em nome de quem Cumprimento Todos os representantes Dos movimentos Sociais Aqui presentes Os senhores Ministros De estado Os senhores Prefeitos Municipais Os senhores Parlamentares Estaduais Me permitam Saudar O presidente Da Assembleia Legislativa Do meu estado De Minas Gerais Tadeu Martins Leite Todos os nossos Embaixadores Embaixadoras Encarregados De negócios A pessoa Do embaixador Faro Ramos Embaixador De Portugal No Brasil É uma alegria Neste recinto Que constitui A expressão Mais pura Da democracia O Congresso Nacional Recebê-los Este ato De hoje Não é um ato Político Comezinho Tampouco Um ato De força Este não É um ato Meramente Simbólico Também Esse momento É um momento De reafirmação Da força Da democracia Brasileira E o nosso Compromisso Com os valores Democráticos Os inimigos Da democracia Que não Representam A vontade Popular Recorrem A desinformação A desordem Ao vandalismo Para simular Uma força Que não Possuem Os inimigos Da democracia Disseminam Ódio Para enganar E recrutar Uma parcela Da sociedade Os inimigos Da democracia Usam Um falso Discurso Político Para ascender Ao poder Para nele Se manterem De maneira Ilegítima E para Dissimular Suas reais Intenções As instituições Republicanas Por outro Por outro lado São verdadeiramente Fortes Fortes Porque Respaldadas Pelo mais Elementar Dos poderes Aquele que Emana do povo E quem Quem tem Força Não precisa Demonstrá-la De maneira Vã Quem tem Força Não recorre A bravata Quem tem Força Tem o Respaldo Popular Tem o Respaldo Da lei E tem o Respaldo Da constituição Federal Esclareço Que esse Ato É um Ato De Reafirmação Reafirmação Da opção Democrática Feita pelo Povo Brasileiro Reafirmação De que A defesa Da democracia É uma ação Permanente E constante Reafirmação Da maturidade E da solidez De nossas Instituições Um ano Após Os Abjetos Atos Golpistas Contra a Sede dos Três Poderes Cá Estamos Presidente Lula Presidente Barroso Representante Do Executivo Do Legislativo Do Judiciário Do Ministério Público Da Sociedade Civil Para Celebrar A democracia Brasileira Também Estamos Aqui Para Segurar Ao Povo Que a Constituição Foi E Continuará Sendo Cumprida Ela Não é Letra Morta Ao Contrário É um Texto Vivo Um Sistema Aberto De Regras E Princípios Cujas Principais Funções São Combater O Arbítrio Político E Resguatar Direitos Fundamentais Do Cidadão E Da Cidadã Brasileira Atual Geração Talvez Não se Lembre Do Contexto Histórico Que Ensejou A Promulgação Da Constituição Cidadã De 1988 Vivíamos Tempos Sombrios Tempos De Cidadania Reprimida E De Liberdade Cerceada Os Primeiros Exemplares Da Constituição Federal De 1988 Continham Um Prefácio De Ulisses Guimarães Presidente Da Assembleia Nacional Constituinte Que Descrevia Por qual Razão Surgiu A Nova Carta Magna E Como Ela Protegeria A Democracia Brasileira De Uma Nova Ruptura Nas Palavras De Ulisses A Constituição Que Ele Chamou Naquele Primeiro Momento De Constituição Coragem Aspas Nasceu Do Parto De Profunda Crise Que Abalava As Instituições E Convulsionava A Sociedade Na Visão Do Constituinte A Constituição De 88 Inovou Ao Dividir Competências Para Vencer Dificuldades Contra A Ingovernabilidade Concentrada Em Um Possibilitando A Governabilidade De Muitos Ao Final Do Prefácio Que Representa Uma Verdadeira Aula De Constitucionalismo História Ulisses Guimarães Concluiu Aspas A Constituição Durará Com a Democracia E Só Com a Democracia Sobrevivem Para o Povo A Dignidade A Liberdade E A Justiça O Ser Humano Somente Pode ser Livre Quando Há Democracia E a Democracia Somente Existe Ministro Alexandre de Moraes A Democracia Somente Existe Quando Se Respeita O Processo Eleitoral Desqualificar Desqualificar e Desacreditar o Processo Eleitoral Não Ofende Apenas As Instituições Republicanas Ou A Justiça Eleitoral Ofende Também De Uma Maneira Ainda Mais Grave O Povo Brasileiro Sob Premissas Falsas Golpistas Desejavam Invalidar O Resultado Das Urnas Para Além Dos Prejuízos Materiais Para Além Das Depredações E Da Violência Praticadas Inclusive Nesse Recinto Onde Aqui Nós Estamos Essa Turba De Criminosos Que Invadiu Estas Mesmas Dependências Desrespeitou A Vontade Popular Manifestada Pelo Voto Isso É Absolutamente Inaceitável A Lógica Da Democracia E A Lógica Da Democracia Representativa É Justamente Essa Ao Fim Das Eleições Aqueles Que Obtiverem Mais Votos Exercerão Poder Delegado Pelo Povo Exercerão Presidente Lula Temporariamente O poder E falávamos Sobre isso Agora No início Da Solenidade Temporariamente O poder Nas eleições Seguintes O resultado Pode ser Diferente Ou pode ser Igual Pode haver Reeleição Ou não Eis um Outro Conceito Muito caro A democracia E que Demonstra Sua Vitalidade A real Possibilidade De alternância De poder Aceitar Com naturalidade E grandeza De espírito A vitória De um candidato Com o qual Não simpatizamos É dever cívico De todos nós Isso não quer dizer Que não possamos Nos manifestar A discordância Eventual desagrado Em relação As políticas De um governo A oposição Aliás Faz parte Da democracia A oposição Mantém Viva A democracia A constituição Garante A liberdade De expressão A livre manifestação Do pensamento Vedado Anonimato Os demais Direitos Das minorias De modo Que uma derrota Nas urnas Não significa A supressão Política Deste Ou daquele Grupo Como sintetizou O professor Alberto Do Amaral Júnior A democracia É o governo Da maioria Com a proteção Da minoria Mas essa proteção Não significa Definitivamente Que os insatisfeitos Possam recorrer Ao terror Ao caos A intentona Nada Absolutamente Nada Justifica O que ocorreu Em 8 de janeiro De 2023 Os poderes Legislativo Executivo E Judiciário Souberam Dar pronta Resposta A ameaça Para tanto Agiram Com plena Legitimidade Popular Pois ao contrário De golpistas Atuam De acordo Com a Constituição Neste ato Em que se celebra A maturidade E a solidez De nossa República Digo a todos Os brasileiros No alto Da posição De presidente Do Congresso Nacional Brasileiro Que os poderes Permanecem Vigilantes Contra Traidores Da pátria Contra Essa minoria Que deseja Tomar Poder Ao arrepio Da Constituição De modo Específico Afirmo Que o Congresso Nacional É esteio seguro Da democracia Estaremos Estaremos Sempre Abertos Ao debate Estaremos Sempre Abertos Ao pluralismo E ao dissenso Mas nunca Toleraremos A violência O golpismo O exercício Arbitrário De razões O desrespeito A vontade Do povo brasileiro Há algo urgente Que anda ao lado Da defesa Da democracia E que demanda Igualmente Nossa atenção Meus caros Colegas parlamentares Aqui presentes Precisamos Trabalhar Para garantir O bem-estar Da população Brasileira É difícil Assimilar Na plenitude Os valores Democráticos Quando se convive Com violência Com fome Com desigualdade Com desemprego Com radicalismo Político Ideológico O resultado Que se tem Dos atos Antidemocráticos E dos crimes Que aqui ocorreram Em 8 de janeiro De 2023 É o surgimento De uma responsabilidade Que se impõe A cada representante Dos poderes Da república A cada representante Dos entes federados A cada agente público E a cada cidadão E cidadã Precisamos trabalhar Em harmonia Buscando o consenso Pelo diálogo Os entes federados Devem atuar Para que as políticas Públicas Possam efetivamente Chegar A população Para tanto O Brasil Precisa De algo Muito Importante De união Presidente Lula De manifestações De união De manifestações De pacificação Só assim Só assim Nós vamos vencer A polarização Que nos divide Que nos enfraquece Enquanto nação Invocamos Nesse sentido Portanto Um compromisso Geral e mútuo De superação Dessa fase De divisão Que atormenta O Brasil Invoquemos Um compromisso Geral Para que Trabalhemos Lado a lado Para garantir Algo que é básico Mas é tão caro A todo o brasileiro A sua própria dignidade Ao se ter dignidade Nós estaremos Consolidando De uma vez por todas A democracia brasileira Se pudermos Garantir Essa dignidade A democracia Em nosso país Tenham certeza Seguirá inabalada E por fim Como presidente Do congresso E comungando Também do entendimento Do presidente Da câmara Dos deputados Arthur Lira Há um ano Nós temos Essas grades Que cercam O congresso nacional Impostas Pelas circunstâncias Do desagravo E do que nós vivemos No triste 8 de janeiro De 2023 É chegada a hora Em 8 de janeiro De 2024 Um ano após Esta tragédia Democrática Do Brasil Abrir o congresso Nacional Para o povo Brasileiro Retirar Essas grades Que circundam O congresso Nacional Para que todos Tenham a compreensão De que esta casa É a casa deles É a casa do povo É a casa De representantes Eleitos Onde as decisões Devem ser tomadas Para o rumo Do Brasil Portanto O sentimento Para todos Todos os brasileiros E brasileiras Independente Da linha ideológica Independente Da linha política Independente Do partido político Tenham a compreensão De que esta casa É aberta A todos os 200 Mais de 200 milhões De brasileiros Igualmente Pois esta é a casa Do povo Esta é a casa Dos estados Por isso a decisão De suprimirmos Essas grades Quero acreditar De uma maneira Definitiva Como símbolo Dessa democracia Viva Que nós buscamos ter Muito obrigado Presidente do Congresso Nacional Senador Rodrigo Pacheco Também Falando nesse momento Do evento Democracia na balada Que busca Ressaltar a força Importância Da democracia Brasileira Nesse um ano Depois dos atos Antidemocráticos De 8 de janeiro De 2023 Você que nos acompanha Pela TV Câmara TV Senado Rádio Câmara Rádio Senado Mídias sociais Da Câmara Câmara dos Deputados E também Do Senado As Rádios Parceiras Esse evento Que marca Portanto Um Momento especial De reforço Da democracia Agora o presidente Da república Luiz Inácio Lula da Silva Eu quero Primeiro Cumprimentar A minha querida Compera Janja Cumprimentar A nossa querida Lu Alckmin Cumprimentar O meu querido Vice-presidente Da república Gerardo Alckmin E cumprimentar Um homem Que tem muito a ver Com a consolidação Do processo Democrático Brasileiro Que é o presidente José Sarney Quero cumprimentar Os ministros E as ministras Da Suprema Corte Quero cumprimentar Os senadores E as senadoras Aqui presentes Os deputados E as deputadas Quero cumprimentar Os ministros De Estado Do Brasil E as ministras Que estão aqui Quero cumprimentar Especialmente O nosso querido O mais novo Ministro da Suprema Corte O Flávio Dino Que já está Com cara De ministro Da Suprema Corte Aqui na minha frente É um dia Muito especial Para quem gosta Para quem ama E para quem pratica A democracia Eu digo sempre Que a democracia É um exercício Que cada um de nós Tem que fazer Todo santo dia A partir do nosso Convívio familiar Para a gente poder Viver em paz E ter uma vida Tranquila Eu quero Saudar Todos os brasileiros E as brasileiras Que se colocaram Acima das divergências Para dizer Um eloquente não Ao fascismo Porque Porque somente A democracia A divergência Podem coexistir Com a paz Quero fazer Uma saudação Especial A todos E todos Que no dia Seguinte A tentativa Do golpe Caminharem De braços Dados Do Palácio Do Planalto Até a Suprema Corte Em defesa Da democracia Nunca Uma caminhada Tão curta Teve tanto Significado Na história Do nosso país A coragem De parlamentares Governadores E governadoras Ministros E ministras Da Suprema Corte Ministros E ministras De Estado Militares Legalistas E sobretudo Da maioria Do povo brasileiro Garantiu Que nós Estivéssemos Aqui hoje Celebrando A vitória Da democracia Sobre autoritarismo Aproveito Para saudar Os trabalhadores E as trabalhadoras Das forças De segurança Em especial As políticas Legislativas Da Câmara E do Senado Que mesmo Em minoria Se recusaram A admitir Ao golpe E arriscaram Suas vidas No cumprimento Do seu dever Eu disse ao presidente Pacheco Que um dia Eu gostaria De vir aqui Pessoalmente Cumprimentar As polícias Do Senado Pelo ato De coragem E responsabilidade Que tiveram Naquele Fadido 8 de janeiro Se a tentativa De golpe Fosse bem sucedida Muito mais Do que vidraças Móveis Obra de arte Objetos Históricos Teriam sido Roubados E destruídos A vontade Soberana Do povo brasileiro Expressa Nas duras Teria sido Roubada E a democracia Teria sido Destruída A essa altura O Brasil Estaria mergulhado No caos Econômico E social O combate A fome E a desigualdade Teria voltado A estaca zero Nosso país Estaria novamente Isolado do mundo E a Amazônia Em pouco tempo Reduzida A cinzas Para a boiada E o garimpo Elegário Ilegal Passarem Aniversários Políticos E autoridades Constituídas Poderiam ser Fuzilados Ou enforcados Em praça Pública A julgar Por aquilo Que o ex-presidente Golpista Pregou Em campanha E seus seguidores Tramaram Na rede Tramam Nas redes Sociais Todos Aqueles Que financiaram Planejar E executaram A tentativa De golpe Devem ser Está pronta Pretenda Plena Enquanto O cartaz Para construir Um país Mais justo É menos Desigual Minhas amigas E meus amigos Não é o direito Semanas Semanas e meses Que se seguiram A tentativa De golpe Reformamos As sedes Dos três Poderes Trocamos Hidraças Removemos Sujeira Restauramos Obras De arte Recuperamos Objetivos Objetos Históricos E acima De tudo Reafirmamos O valor Da democracia Para o Brasil E para o mundo Agora É preciso avançar Cada vez mais Na construção De uma democracia Plena Uma democracia Que se traduz Em igualdade De direitos E oportunidades Que promova A melhoria Da qualidade De vida Sobretudo Para quem mais Precisa Estamos nessa Caminhada E chegaremos Mais longe Se caminharmos De braçudados Eu queria Dizer para vocês E sobretudo Aos companheiros Da Suprema Corte E ao presidente Do Supremo Tribunal Eleitoral Quando alguém Colocar dúvidas Sobre a democracia No Brasil Seria importante Que vocês Não tivessem Receio De utilizar A minha história E a história Do meu partido Como garante Da existência Inabalável Da democracia Nesse país Desde 89 Companheira Haddad Eu disputo eleições Nesse país Aliás Aqui Não tem ninguém Que disputou Tanta eleição Tão como eu E nem tão pouco Que perdeu Também Tanta como eu E nem tão pouco Que ganhou Tantas como eu Essa É a grande arma De participar Mas veja Eu Fui Para o segundo turno Nas três primeiras eleições Que eu participei Depois eu ganhei As outras quatro eleições Que eu participei Tudo com voto eletrônico Fomos em segundo Em 2018 Sabe Com voto eletrônico Com Haddad E voltamos a ser Primeiro em 2022 Com voto eletrônico A pergunta que eu faço É o seguinte Se houvesse Possibilidade De falsificar As urnas eleitorais Será que eu teria sido Tantas vezes Por segundo turno E seria eleito Tantas vezes Presidente da República Será que nós teríamos Conseguido eleger A Dilma Rousseff Naquela campanha De 2014 Num clima de guerra Que foi estabelecido Nesse país As pessoas Que duvidam Das eleições E da legalidade Da urna brasileira Por que perder As eleições Por que que não pede Para o seu partido Renunciar Todos os deputados Senadores Que foram eleitos Os três filhos Dele que foram eleitos Por que que não renunciam Em protesto A urna fraudulenta É importante Que a gente tenha Clareza Da importância Da democracia Eu Ministro Barroso E meu querido Presidente do Senado Em 95 Em 85 Dei uma declaração Dizendo que eu não Acreditava Que um operário Pudesse chegar A presidência da República Pela via do voto Que um país Do tamanho do Brasil Tenha a primeira vez Na sua história Uma alternância De poder Que permite Que um metalúrgico Chegue à presidência Da República Portanto Eu quero terminar Quero terminar O meu discurso Renovando O que disse No meu discurso De posse Nesse mesmo Congresso Nacional Viva A democracia E democracia Sempre Está encerrada Essa cerimônia Pede-se a todos Que permaneçam Em seus lugares E aguardem A saída Das autoridades Do dispositivo Então você que está Nos acompanhando Aqui pela TV Câmara TV Senado Rádio Câmara Rádio Senado As mídias sociais Da Câmara